Olá gente amiga, está entrando no ar mais uma resenha cultural da sua TV Hora H. Olá, eu sou o Jota Carvalho e vamos conversar durante 60 minutos com uma atração bastante especial na tarde de hoje. Com a nossa direção de imagem, cameraman, áudio, som, enfim, toda a operação necessária para que o programa corra redondinho dele, Paulo Alveiga. Então, hoje nós vamos conversar com uma atração especial, um homem que tem uma, ele é crítico, ele é um artista completo da Baixada Fluminense. Ele tem seus bonecos, ele é ator, roteirista, professor de teatro, cineasta, animador de festa, palhaço, mágico e versículo. Ele tem 56 filmes, né, no cinema de verdade, produziu, ou dirigiu, a família de bonecos deste homem é composta por 15, 15 bonecos. E faz um sucesso tremendo, que é a ERP Produções. 33 anos de carreira, ele hoje entra no cenário com o seu boneco, um dos seus bonecos, o Belão. Que Belão, o que é, rapaz, você tá bem? Ô, Sérgio, o senhor tá maluco, Sérgio? O que que é isso, Sérgio? Ô, Sérgio, o que que é isso, Sérgio? Ele tá chateado. O que que é isso, rapazinho? Ô, Sérgio, é Bocão, rapaz, Bocão. Ah, Bocão, Bocão, desculpe, Bocão. Bocão, perdão, Bocão. Ele é, quem é o personagem? Ele é, Evandro Rocha. Boa tarde, Evandro. É isso aí, Sérgio. Então, é um prazer estar aqui no seu programa e, né, com os nossos três bonecos aqui, tá ali, daqui a pouco a gente vai botar ali, e o Bocão, quer dizer que tu tá famoso, hein, rapaz? É, sim, claro, bom, Jota, mas é Bocão, hein, Jota, é Bocão. É, eu acho que o Bocão deveria falar no microfone, o Bocão tá virando muito, Bocão, calma aí, eu sei que você adora o microfone, você adora uma câmera, é... Tudo bem, Bocão? É, sim, tudo bem, tudo bem, Jota, é um prazer estar aqui no seu programa, é, pô, show de bola nesse estudo, hein, rapaz, que legal, tem cerveja aí? Que isso, rapaz, tu tá maluco? Cerveja o quê, rapaz, que é esse estudo aqui, o jornal Hora H? Ah, sim, é jornal também? É, claro, tem cerveja não, depois a gente vai tomar um guaraná ali. Ah, tá, mas aí, Jota, fala aí, Jota, me entrevista aí, Jota, gostei de você, cara, pra tu é um cara legal. Pô, que isso, rapaz, pô, tu, cerveja, Jota, fala aí, Jota. É, deixa eu dizer, Evandro Rocha, é, você com esse currículo, certamente não deve faltar trabalho, né, rapaz, ou a coisa tá... Pô, cara, olha aí, eu tô aí, tá parado, tá parado, as animações de festa aí, tá parado, o pessoal aí, quiser aí empresariar aí, contratar o show do RP Produções, do Bocão, tem mágica, tem palhaço, 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 palito, tá parado, eu tô atualmente uns três meses aí, o negócio tá parado, o pessoal aí, não sei se o pessoal tá sem grana aí, mas o pessoal aí tem que contratar mais o show do Bocão, não é, Bocão? Ah, sim, claro, pô, então tu tá precisando ganhar um dinheiro aí, rapaz, pô, me contrata aí, pô. É isso aí. É uma parada. Ô, Bocão, qual foi a sua a... hoje você trabalha mais com ventreloquismo, com... pode continuar com ele na mão? Tá aqui, pronto, tá aqui, pronto, tá aqui, é. Isso, beleza, beleza, tá jóia. É, rapaz, eu trabalho como palhaço, né, mágico, eu tenho uns bonecos, né, que a festa, isso aí, desde 1995, o Palhaço Palito, sucesso aí no Rio de Janeiro, na Baixada Fulminense, e eu faço a animação e fecha aí, eu venho, acho, durante três horas, eu levo lá o Mágico, o Palhaço, o boneco Bocão, tem umas brincadeiras para adultos, as crianças, né, é, ninguém tem reclamado até hoje, cara, mas atualmente, aí, uns três meses, a situação tá parada aí, o pessoal aí, acho que na Baixada tá sem grana, hein. É, não, mas é, é, realmente, a situação não tá muito parte, mas nós vamos fechar aí uma, uma parteria. Isso, viu? E aí, a gente vai, vai jogar Bocão e companhia, Evandro Rocha. Ó, legal, me chama lá, é, me chama lá que, pô, 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 lá no, no Gaac, né, cara, eu tô fazendo o quê? Tô fazendo parte do Gaac também, cara. É, rapaz, tô fazendo parte do Gaac também. É. Então, sucesso da lá, tivemos lá no Cultural Bar, né, pessoal lá gostou, né, tava cheio, tava botado, o carro tá tudo que é lado, né, uma beleza, né? É verdade. É, o Grupo Amigos da Arte e Cultura é o grupo que a gente, de vez em quando, fala aqui e nós vamos trazer o grupo, né, a galera do, do, do Grupo Amigos da Arte e Cultura, que é o Gaac, pra também bater um papo aqui na TV ORAH, um empreendimento do José de Lemos e o Jornal ORAH, é tudo um grupo só que está iniciando aí, está em fase de implantação dessa televisão, pra apoiar artistas, eh, personalidades da região, enfim. Voltando agora. Muito bom. É, o que te dá mais prazer dentro de todas essas especialidades tuas? Ah, rapaz, é o filme, né, porque eu tô, eu sou de teatro, né, eu fiz aí 45 peças de teatrais, aí eu dei uma parada no teatro que 2008 eu fiz um filme com um amigo meu, aí gostei do negócio do cinema independente, é, aí comprei aquela minha camerazinha lá, que tá filmando a gente lá, e depois de lá pra cá é 56 filmes, sendo 10 filmes que eu participo como ator, assim, filmes de amigo, o resto é tudo meu, 45 mil filmes são meus, roteirista, eu dirijo, eu atuo, eu dou oportunidade a muita gente, eu não cobro nada de ninguém, eu não tô ganhando nada de ninguém, mas eu divulgo todo mundo através do YouTube lá no meu canal, e o sucesso total. Tô com o filme lá, ô Jota, depois você bota lá, galera, ô palhaço assassino, tá chegando a 75 mil acessos no YouTube, no meu canal, é, vai mandar até cartinha, eu vou começar a ganhar um negócio de um tico-tico lá, é um negócio de um dinheirinho lá, o canal é, 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 RP Produções, ah, sim, tá lá o filme, esses filmes são curtas? É, são filmes, tem, tem longas metragens, tem uns bonecos lá, tem muita coisa lá, comédia, tal, tem drama também, tem um filme aí de lá que também tá fazendo um sucesso, que é Encontro com Deus, é um média metragem, ele está passando 5 mil acessos, poxa, cara, esse filme, Palhaço Assassino, inclusive eu vou fazendo o 2, o Palhaço Assassino 2, que tá convidado a participar desse Palhaço Assassino 2, o primeiro Palhaço Assassino 1, eu fiz, era um bonequinho que eu tinha na casa, um palhaço, aí a mulher lá, ganhou lá numa casa que ela trabalhava lá de empregada, aí a mulher deu pra ela lá, sabe como eu sou de teatro, e deu esse palhaço, Jota, olha só a história desse filme, eu peguei aquele palhaço, eu ia jogar fora, mas eu peguei ele, tinha uma carinha tão sinistra, tava no YouTube, sabia a foto, o filme tá lá, eu olhei a carinha dele assim, eu falei assim, poxa, esse palhaço merece um filme, aí fiz, o Palhaço Assassino 2, que é a história de um mágico, que sou eu mesmo, né, só que eu tô contando o nome, o mágico que eu trabalho aqui quando nós em maçã de festa, é o mágico Mister Zoom, lá eu joguei Mister Zoom, então eu fiz esse filme e joguei lá no YouTube, quando eu olhei, rapaz, já tava passando 30 mil acessos, é bom, fizeram reportagem aqui já de dois jornais aqui na baixa. Você acha que o público está atrás de novidades, depois que fecharam as salas de cinema e tal? Ah, sim, claro, tava conversando com o nosso amigo ali, o nosso amigo ali, o, né, o Paulo, Paulo? Paulo Reira. É, o Paulo Reira, ele tava falando que o mundo agora é tudo na internet, a internet agora tá tomando conta, então, eu tô me especializando cada vez mais, peguei umas dicas dele ali com ele ali, de celular e tal, se você consiga juntar uma graninha pra comprar um celular melhor, porque essas câmeras aí, você tá tendo tudo ultrapassado, o negócio da internet, cada vez mandando mais, e quanto mais você aprender, mais você fica no esquema. É verdade. Então, Bandro, e aí, é, o Bocão, ele tem alguma, algum número especial que você apresenta? É. O Bocão, isso, que agrada bastante, me parece que tem um que ele confunde. Eu vou falar com ele aqui, né, Bocão? Eu vou, ele, gente, olha só, é o Bocão, ele trabalha comigo já há 25 anos de praia aí, fazendo animação de festa, e diz ele que sabe tudo, né, né, Bocão? É, você apresenta para o público aí, Bocão? Ah, sim? Até que feio eu vou falar, né? É, você fala assim, é, Bocão, apresenta, se apresenta para o público assim, é, dê seus cumprimentos. Ah, sim? Um metro e dez. Não, rapaz, seus cumprimentos, o quê? Seus cumprimentos é, bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, sim, então me explica aí. Você fala assim, Boa tarde, boa noite, TV, a hora H. Boa noite, TV, hora mamar. Que mamar o quê? Hora H. Pô, tu confunde tudo, né? Você, você fala, você fala para eles assim, ó, que geralmente tem crianças na festa, né, a gente fala para eles assim, boa noite, meninos distintos, boa noite, meninos sem pinto. Não, porque isso está doido, ó, tem meninos sorridentes na festa, às vezes você fala lá, meninos, boa noite, bom dia, meninas sorridentes, boa noite, menina sem dente. Não, rapaz, tá maluco. Boa noite, rapazes gentis, boa noite, rapazes travestis. Não, rapaz, tu está doido, rapaz. Ah, meu Deus doido, vamos mudar, vamos mudar, vamos falar agora de geografia, o quê? Água fria, água fria. Não, geografia. Olha só, o meu pai, ele nasceu em Portugal, então ele é português. A minha irmã nasceu no Rio, ela é piranha. Não, rapaz, tu está doido, ela é carioca, rapaz. Que isso, rapaz, eu sou carioca, ô Jota, eu nasci lá em São Cristóvão, eu sou carioca, sou carioca da gema. Tá maluco, quem nasce no Rio é carioca. Então quem nasce no Rio é carioca, quem nasce em Minas, minhoca. Não, é mineiro, rapaz. Que vergonha, que vergonha. Quem nasce em Minas é mineiro o quê, rapaz? Quem nasce em Minas é mineiro. Entendeu? Ah, sim. É, então, minho, tá. Então quem nasce na Bahia, banheiro. Não, é baiano. Agora vai acertar, quem nasce no México, mexerico. Não, rapaz. Quem nasce no Chile, genelo. Quem nasce no Piauí, piolento. Que isso, rapaz, piolense. Quem nasce em Natal, Papai Noel. Olha ele aí. Não, isso é o Jota Carvalho. Mas a barba dele é igual do Papai Noel. Não, mas termou com a minha. É, é. Papai Noel, por quê? Papai no Brasil da barba. Vem cá, então quem nasce em Brasília, ladrão, deputado, senador. Que isso, rapaz, tu tá doido, rapaz. Não, mas só que ele peguei a gente, logo o presidente escuta aí. Mas é verdade, cara. Só ladrão lá, rouba tudo. Bom, tá bom. Então, vamos então agora. Ele diz que ele é bom em matemática. Ô, Bocão, quanto que é um mais um? É três? Não, um mais um é dois, rapaz. Um mais um é dois. Por que que é três? Porque minha mãe casou com meu pai, eu nasci. Não, rapaz. Ô, Bocão, olha só. Essa a gente fez lá no Cultural Bike. Ô, Bocão, hoje eu te dou dez reais, amanhã o Jota Carvalho te dá mais dez reais, e depois da manhã o Paulo te dá mais dez reais. Você fica com? Contente. Não, você fica com trinta e contente. Ai, meu Deus do céu. Outra coisa aí, ô, Jota Carvalho. A gente sabe que a gente é muito viajado, né? Já viajamos em vários locais do Brasil. Eu vou falar o seguinte, Bocão. Ah, sim. Fala, meu amor. Que isso, rapaz. Olha, eu vou falar assim, o local que eu passei, a cidade que eu passei, você fala o nome da cidade ao contrário. Ah, sim. Essa é boa. Então tá. Eu passei em São Paulo. Eu passei em São Paulo ao contrário. Não, rapaz. É Paulo São. Ah, sim. Então explica. Eu passei em São Paulo. Eu passei em Paulo São. Eu passei em agulhas negras. Eu passei a negra da agulha. Que isso, rapaz. Eu passei em jegue da lapa. Eu passei na jaga do lepe. Que isso, rapaz. Tu tá doido? E eu passei em cubatão. Aonde? Eu passei em cubatão. Eu passei batom lá, né? Ficou vermelho, mas eu passei. Eu passei em Maria do Piqui. Eu passei no Piqui da Maria. O que é isso, rapaz? Que tá doido? Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto, né, Jota? Ah, é. Ele só fala besteira, rapaz? É. Não, você que tá falando aí. Fala aí, Jota. Cadê a cerveja, Jota? Que cerveja? Tem cerveja mesmo, rapaz? Que tá doido? Cerveja? Mas pelo menos um forrado ele tem. Não. E aí cadê as mulheres? Fala que tem muita mulher aí. Mulher de biquíni. Mulher? Que mulher? Ele quer cerveja e mulher aqui? Mas fala aí. Tem uns amigos dele que estão aí. O café e a Teresa Bambonha. Ah, é? É, chama ele aí. Fala direto. Fala direto. É, fala direto. É, tu chama lá que a Teresa Bambonha, ela tá fazendo aí um clipe dela aí no YouTube, um funk lá, tá um sucesso danado. Tá. Então nós vamos deixar o... Vamos ver o garoto aqui? Ah, sim. Pra ele ficar quietinho. Vai trazer a cerveja agora? Que cerveja? O cara se chama de cerveja. Ele tem muita cerveja. Nós vamos conversar mais um pouquinho sobre a sua carreira e depois a gente apresenta o outro boneco. Ah, é isso. Vamos lá. Toca o barco aí. Fica quietinho aí, tá? Toca o barco. Muito bem. A animação de festas, palhaço. Como é que é essa coisa do palhaço? É, palhaço, palito, né? Que eu comecei com o professor aí, né? Tá sumido aí, já procurei na internet aí, mas não acha ainda, não sei. Não morreu, não morreu não. Ele morreu, não morreu não. Ele sumiu. Então eu fiz uma... Foi até na prata ali uma animação de festas. Eu acho que o Bocano tá querendo dormir, não tá, não? Tá nada, eu quero é a cerveja. Aí eu fiz o palhaço lá com ele e ele falou pra mim assim. Eu nunca tinha feito assim a animação de festas com roupa de palhaço. Esse meu professor me prestou uma roupa bem lá. Eu tô até com essa roupa até hoje lá guardada, Jota. Tá lá guardada. Aí eu fiquei lá e ele falou assim. Poxa, Ivano, gostaram muito de você. Não tem palhascos e tal, papapá, o palhaço palito. Eu falei, pô, legal, pô. Aí eu vi que eu era bom de palhaço. Aí botei a minha filha, que hoje é mãe, tem mais de 30 anos. Não me deu netinha. Eu botei a minha filha pra trabalhar comigo. Ela tinha 9 aninha. Era o palhaço palito e o lambretinha. O sucesso tá nada, rapaz. Nós, ninguém sabe, mas eu vou falar aqui, cara. Nós abrimos as animações de festas no Top Shop. Nós fomos o primeiro grupo de animador de festas ali fazendo naquele Top Shop. Eu tenho filmado. Não tinha nada lá no Top Shop ali. No salão ali no segundo andar ali. Passos de alimentação. O cara vinha fazendo esse showzinho na rua. Numa rua aqui em Moquetá, que eu moro ali perto do Sérgio. O cara passou de carro, gostou do meu show, me deu um cartãozinho. Mandou eu ir lá, eu compareci lá. Eu falei, você quer fazer uma animação aqui pras crianças? Eu fui o primeiro animador de festas. Hoje já passaram lá várias peças. Mas eu sou o pioneiro. Eu tenho filmado lá próximo pra você. Em 96, eu tenho filmado lá. Fiz dele lá ganhar e parece que 100 reais era dinheiro pra ganhar. Eu fiz a animação lá, um sucesso total. Minha mãe tava lá e muita gente lá gostou. Eu e eu com a minha filhazinha, né? Levei a minha filha, a Daniele. Era palhaça lambretinha e a palhaça pipoquinha. Hoje tá tudo mulher feita. Ela já me deu neto. Me deixaram na mão. Hoje eu tô sozinho. Agora eu tô treinando muretinha. É, tô treinando muretinha. Muretinha tá fazendo palhaço lá. A mãe dele, ah, isso ok. O garotinho é bom. Tem cinco anos. É? Parece o palhaço minhoquinha. O garoto é bom. Minhoquinha. Minhoquinha, é. Vai ter um filme agora. Já meteu até no... O Bocão conhece ele. O Bocão conhece. Ele adora o Bocão. E eu já tô ensaiando ele lá, Jota, pra fazer um filme aí. É o Palhaço e o Menino. Já até não sei. Já meteu um flyzinho. Vai bater num cartazinho. Já meteu lá no Facebook. Eu tenho uma curiosidade. Nossos espectadores também devem ter. Ventriloquismo. Isso que você faz com os bonecos. É... Como é que é isso? Você aprende? É treinamento? Você não precisa dar um segredo. Não. Ventrílogo. Ventrílogo. É assim. Eu até acho que eu não faço bem. Porque o ventrílogo... Você fala. Você não mexe com a boca. Eu mexo com a boca. Não precisa. Porque as crianças olham pro boneco. Eu falo aqui. Ele fala. E aí, cara? Coisa e tal. Eu tô falando aqui. As pessoas tão veem o que eu tô falando. Porque não pode enganar. Mas todo mundo... A atração... O centro da atração vai pro boneco. É verdade. Então não é qualquer um que você conversa comigo mesmo. Porque sou eu que faço a voz do boneco. Então não é qualquer um. O ventrílogo. Ele já fala. Essa arte. Começou na época. Muitos anos já. Muitos anos. Há milhares de anos. Que faziam. Eles faziam a tramicade. Eles pegavam um morto. Olha só. E fazia do lado do morto. A pessoa... O cara lá. Tipo o bruxo. Ele falava. Ele fazia a voz do morto. Não sei o que. Não sei o que. Não mexia com a boca. A pessoa pensava. Que era o morto que ela falava. É. Que era o cadáver que ela falava. A voz. Ah, não sei o que. Não mexia com a boca. Porque tem um ventílogo aí que fala. Não mexe com a boca do jeito nenhum. Eu não. Eu nem ligo pra isso. Eu mexo com a boca. Eu não. Sabe. A criança sabe. O pai. A criança sabe que sou eu que tô falando. Mas a maioria das crianças. Ela... 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 Ela vem aqui. Fala aí, Bocão. Ah, sim. O Jato tá acabado. Cadê a cerveja? Tem hora que eu falo. E pô. Eu mexo com a boca. Mas tem hora que eu falo. Eu mexo com a boca. Tem um monte de cerveja, hein? É. Ele... Ele não bebe, rapaz. Ele tem um guaraná. É. Ah, sim. Claro. Mas cadê as mulheres de biquíni? Entendeu? Aí. Pera aí, rapaz. Aí. Então, essa arte. Tem uns caras que nem mexem com a boca. Eu acho lindo isso. Bacana. Mas força muito aquilo de afrago. Eu não. Eu falo com a boca mesmo, com o normal. Eu tento dar no disfarçado. Boto a mão aqui assim. Mas o nego sabe que sou eu que tô falando. Claro. Claro. Tem criança aí que não quer saber, não. Ela pensa que é o boneco que tá falando. Então, você tem que dar vida ao boneco. Isso não é pra qualquer um. Inclusive, Jota, eu quero até fazer um curso aí pra ensinar essa técnica. É. 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 Eu já vejo uns bonecos por aí. O cara só fica assim, Jota. Não mexe com a boca. O bacana é você mexer com a boca do boneco, né? Olha, eu vou falar sem mexer a boca do boneco. Olha como é que fica feio. E aí, Jota? Tudo bem, Jota? Ó. Lídico, né? Fica agora com a boca mexendo. E aí, Jota? Pô, cara. Esse cara é legal, hein? Com a barba dele é bacana. Entendeu? Parece que é ele que tá falando. Ele cria vida. Isso não é pra qualquer um. É uma técnica. É uma técnica, ó. Eu tô querendo te ensinar isso aqui. Tô querendo fazer um cursinho de... Pra ensinar as mágicas. Você não vê por aí. Que mágica... Você só passa a mágica para outro mágico. Se você for mágico, eu te passo as mágicas e você me passa pra mágica. Agora, curso, você já viu por aí? Eu nunca vi. Nem em São Paulo. Cursinho ensinando a fazer mágica. Ninguém. Tem de teatro, cinema. Cursinho de animador de festa com boneco. Nunca vi. Eu tô querendo fazer isso aí. Tem alguém... Tô procurando no meu caso aí pra ensinar essa técnica. Inclusive, tem uma atriz aí, amiga minha, que ela fez oito filmes comigo. Ela morreu. Poxa, ela cansou de me impedir. Pô, Ivana, me ensina aí, coisa e tal. Falei, tá, vou montar um curso, coitado. Ela morreu. E eu não ensinei a ela. Mas ela adorava esse boneco aqui, cara. Adorava. Inclusive, ela fez um filme, tá lá no YouTube. Ela fez um filme com o secote do Vovão Agenor. Aquele boneco que você viu lá no... Ah, foi lá no Chopin. Aquele velhinho. Eu fiz um filme com ela, que ela era empregada, e ela era a empregada do Vovão Agenor. Esse boneco tá lá no YouTube. Ela tá lá, o filme. O secote do Vovão Agenor. Então, tem vários bonecos que eu bote pra contracenar com os atores. Novidade. Ela veio, tipo, aí. Só veio de filme, vem. Sendo que esse. Tu me parece assassino, o cara tá um sucesso. Tá chegando a 75 mil acessos. É muita gente, Jota. É quase o Maracanã cheio. 75 mil. Eu falo. Eu encho a boca. É o filme mais acessado aqui da Baixada. Eu tenho uns amigos meus que tem uns filmes aí. Que tá com quatro anos lá no YouTube. 1.500 acessos. Pô, o meu, meu amigo. O meu tem um ano e meio. Tá com 75 mil acessos. 75 mil pessoas já viram aquele filme. Tem um cara lá que mandou um e-mail pra mim lá. Poxa, cara. Esse filme é muito bom. Eu já vi 10 vezes. Aí eu fico todo bobo, né? Ela saiu duas vezes no jornal. Tem dois jornais aí. Quanto tempo tem? É curta. Não, é curta. Ele tem 34 mil. É, chega a ser um pouquinho, quase indo a média metralha. Mas é um sucesso que eu fiquei impressionado, rapaz. Eu falei, pô, eu joguei lá, sabe? Foi naquela época o negócio dos palhaços. Então, pegou aquela coisa dos palhaços assustando todo mundo. O bichinho é um boneco também. É um bonequinho porque é um fantoche de menorzinho. Ele fala. Mas é perfeito. Ele mata todo mundo. Ele tem um raiva ao ouvir. Ele é um palhaço assassino no meu filme. É um sucesso. É um filme melhor que o meu xodó. É esse o palhaço assassino. Inclusive, eu já comecei a gravar as cenas aí do palhaço assassino 2. Ele volta. Porque, olha só, você tem que ver o primeiro filme que você vai entender. Ele transa. Ele é safadinho. Mais do que esse primeiro filme. Cadê a cerveja? Ele é mais safado. Ele, começa a ir a cerveja agora? Não, daqui a pouco. Ele, esse palhaço, ele transa com uma piranha lá, uma prostituta, uma história. Engravida a mulher, cara. Está lá a cena lá. Aí a mulher fala assim para ele. Tchau, prim, prim, o palhaço. Aí ela fala assim, pensando. Ai, meu Deus. Ele não usou camisinha. É o filme dele que vem agora no palhaço 2. Entendeu? Entendi. Porque eu mato ele no final. Eu dou uma história também. É um filme sensacional. As crianças se identificam muito com essa parte dos bonecos, o palhaço. Ah, agora. Não tem um que... Boneco. Os bonecos. Não tem um que ter reclamado. Eu já fiz muita fé. Olha, sem exagir nenhum. Eu já fiz mais de mil festas como palhaço, como mágico aqui na Baixada do Filmeiro, no Rio de Janeiro. Nunca tive uma reclamação. O pessoal gosta dos bonecos. Adora. Esse boneco aqui eu já ganhei foi dinheiro com ele, né? Ah, sim. Mas não me deu nada. Nem cerveja. Ué, essa roupinha aí. Essa roupinha eu fiquei feio. Fui eu que fui essa roupinha bacana para você. Com a roupa era mais feia. Ah, sim. Obrigado, obrigado. Mas, Jota, a cerveja está demorando, Jota. Meu Deus do céu. É melhor tu chamar os outros lá se esse cara vai ficar enchendo teu saco aqui. Vamos bater mais um papo. Essa coisa do cinema independente. Ah, é. Cinema independente. É o cinema que eu já fazia, nem sabia, que é o cinema de guerrilha. Eu vou falar que é o cinema de guerrilha. Que você faz com uma câmera pequena só, sem dinheiro. Jota, eu faço filme aí com nem... Eu não gasto nem 10 reais. Tem gente por aí que tem umas câmeras boas, aquela lá, equipamento, luz, não faz nada. Sabe por quê? Porque ele, graças a Deus, não tem a criatividade do que eu. Eu sou chato, eu falo. Deus me deu essa criatividade. Então, ele tem equipamento assim. Vamos Google, não sei o que. Mas não tem a criatividade. Não sabe fazer um filme. Eu tô com aquela pequenininha ali, ó. Eu faço bacana, divulgo todo mundo e faço. Faço e falo para você que faço mesmo. E rápido. E vai aquela tua resenha lá. De noite, de meia-noite, já tá na pontinha lá. Com aquela camerazinha lá. Qual foi o projeto de cinema independente assim que você gostou mais que teve um impacto legal? Ah, tem esse que também tá famoso lá, tá no meu canal lá. Que é a história que eu sou um ET. Eles estão entre nós. É a história dos discos voadores. Que eu sou um ET lá. Também tem uns efeitos especiais lá que um amigo meu me ensinou a fazer. Fez pra mim. Tá lá o nome dele, que ele fez. Hoje em dia, eu já aprendi a fazer esses efeitos especiais. E ele fez lá que eles estão entre nós. É um sensacional de tornar o filme que eu sou um ET que eu venho aqui buscar a minha filha. que ela deixou aqui na história. Pô, bacana, bacana. Fala aqui porque eles estão entre nós, ô Jota. Eu acredito que eles estão entre nós. Muita gente acha que eu sou o cara lá que é o Galactus, que é o personagem. Muita gente diz pô, você é esse cara aí, o Galactus, né? Aí eu falo. Aí eu não falo que sim, não. É o serioso. Não sei, quem sabe, quem sabe. Porque eu não posso falar a verdade. Porque esse filme... Acredite que se quiser. Você pode acreditar, você pode não acreditar. Esse filme, ele foi orientado por eles. por exemplo, pra mim fazer esse filme. Entendeu? E eu uma vez eu tava na taça ali, até ali perto da... ali no Rio Grande do Sul, para a prefeitura, eu tava passando... Foi na época que eu tava gravando esse filme. Jota, eu fiquei tão impressionado. Eu tava sentado lá assim, aguardando pra gravar uma cena desse filme. Aí passou um cara assim, falou assim pra mim. Cara, ele passou assim na minha frente, assim. É, né? Falou assim pra mim. Com uma voz extrema. É, né? Tá divulgando a gente, né? Ah, tá. Tô assim. Quando eu olhei pra cá, Jota. Cadê o cara? O cara sumiu. Então, eu acho que aquele cara ali era um ET, cara. Eles estão entre nós. Você pode... Um vizinho teu ali, um cara que você cruza numa praia, pode ser um ET e você não sabe, cara. Em forma de humano. Aí esse cara, quando eu olhei pra cá, cara, o cara sumiu. Foi verdade. Meu Deus do céu. Então, esse filme também tá um sucesso lá. Não tá com tantos esses acessos do Palhaço Assassino, não. Ele não chegou nem a mil acessos. Mas tá lá. Pra falar assim, poxa, cara, a tecnologia que você usou lá nos efeitos especiais, pô, parece coisa de americano. Eu falei, pô, aí ficou todo burro. Mas não foi eu que fiz. Foi um amigo meu que produziu. Hoje em dia, eu já aprendi a fazer essa ET. É verdade. Entendeu? Então, esse também é esse filme. Mas esse o Chabalzinho meu, é esse Palhaço Assassino. Não tem jeito. Esse... Evandro, agora tem uma outra atração, são mais duas atrações. São dois mulheres. Dois bonecos. Isso. Depois a gente poderia fazer um diálogo. É, eu vou botar esse aqui. Eu vou me individual. Vou botar esse aqui, João. Dá pra ele ir pra dormir aí. É, eu vou botar ele aqui. Ele tá com sono? Ele quer cerveja. Ah, ele quer cerveja? Você tirar um ronco aí? A Tereza Bombom. Quem é essa aí? Quem é? Essa aqui é a Tereza Bombom. Essa aqui é o seguinte. Ah, essa é a Tereza... Tereza Bombom. Essa aqui. Tereza Bombom. Essa aqui também tá famosa lá em Portugal. Já mandei esses vídeos lá pra Portugal. Em Portugal também? Em Portugal, na rádio Rio Bravo Online. É? Tem lá, é. Mas hoje eu não tenho mais contato com esse pessoal lá, não. Mas eu fiz muito sucesso lá na rádio Rio Bravo Online. Se ela estiver ouvindo aí, ela vai ver que eu... Não sei o que. Tereza Bombom. Tereza Bombom mandei pra lá. O maior sucesso. Aquele café que tá ali, o Preti. Sucesso danado na... Uganda, Nova Guiné. Ele foi eleito lá o melhor boneco lá de Portugal. Cara, o que tá pensando? Cara, meus bonecos lá em Portugal é um sucesso total. Que eu mandava daqui pra lá pra essa rádio Rio Bravo Online. Tá lá. Tá no ar essa rádio aí pra internet. Então essa Tereza Bombom aqui também, ela é o maior sucesso. Fala com eles aí. Aproveita aí. Agora, o negócio é o seguinte. Ela é barraqueira. Ela gosta de um barraco. É tipo aquelas mulheres faveladas. Ela é barraqueira. Fala aí, Tereza Bombom. É isso aí, ô Jota. Quer dizer que esse aí é o Jota, né? Sou barraqueira. Fala o mesmo. Pô, gostei dele. É dessa barba, hein? É? Pô, mas aí. Legal, hein? Quer dizer que vai rolar também uma cerveja? Tô sabendo ali com o bocal. Ô Jota, tem um negócio é o seguinte. Tem barraco aí, ó. Fala comigo aí. Eu sou revoltado, hein? Com esse governo. Fala comigo. Eu sou barraqueira mesmo. Tô matando todo mundo aí. Barraco total. Me chama aí pra passear, Tereza. Jota. É barraqueira. O negócio dela é invocado. Mas fala do clipe aí. Ah, sim, ô Jota. Eu tenho lá um clipe lá no... Lá no... Lá no... Tá, Tereza? Fala o mesmo. Pô, gostei dele, hein? Que isso. Eu tenho que ir pra... Pra tirar aí. Pô, aquela barba é sensual. Pera aí, rapaz. Aí tá que nem arrumou uma namorada aí. Ela gosta... Ela não gosta de namorar negão, não. Ela gosta de namorar branquinho, branco. Ah, é? Ela não é racista, não. Mas ela gosta de namorar branco. Pô, para com isso, rapaz. Pô, tem ela. O negócio dela é barraqueira. Então ela tá com o clipe lá que ela... É um funk. Ah, tá bom. Então, joga. Bota lá, joga. O canal é repreendido. Só é barraqueira. Eu falo assim, eu falo mesmo. Não tem meu de Mila, não tem Anitta. Eu sou eu, barraqueira. Mas ela é um beijo aqui. O que é isso, rapaz? Dá um beijo aqui, rapaz. Ela é barraqueira. O negócio dela é barraqueira. É. Ela é... Mas o maior sucesso lá em Portugal, essa boneca aqui, mandava... Mandava os vídeos lá. Tem muito vídeo dela lá no YouTube, nesse canal. Tem o do Bocão. Tem o do Café. Tem vários vídeos lá. Então essa aqui eu fiz um clipe. Ela gravou uma música aí de um amigo meu, que é sambista. Ela gravou um clipe lá. Uma música que eu gostei. Mas não foi pra frente. O cara deixou a gente na mão. Eu fiz uns bonecos. Essa é uma outra bonequinha, que é a branquinha, que é a retinha. Ela fez ela lá de vizinha, fofoqueou. Mas o cara deixou a gente na mão, parou. Mas fez tanto sucesso essas bonecas com a música do cara. Acho que o cara ficou meio ciúme. Mas não sei o que aconteceu. Ele parou, deixou a gente na mão. Mas tá lá. O clipe tá lá no YouTube. A música é fofoqueira. A música é do Carlinhos Amanhã, um sambista da Beja Fora. Ah, sim. O compositor da Beja Fora, o Carlinhos Amanhã. Eu gravei um clipe com essas bonecas aqui, fazendo, cantando, fazendo a coreografia da música desse cara, que era um outro cara que tava cantando, um forrozinho. É. Mas ela canta ou não? Ela canta. Claro, claro, meu irmão. Pô, esse cara não tem. É claro que eu canto. Ela canta, sim, querendo. Dá uma palinha aí. É o clipe dela lá, tá o funk dela lá, o Jota. Tá lá no canal, o MP Produções, tá lá o M5, que beleza meu bom. Aí, como é que é? Fala, dá uma palinha assim, da primeira versão. Ah, tá. Se eu lembrar, né? Para. Tu já bebeu hoje? Eu não. Estou sabendo aí, o Jota, que eu vou roubar uma cerveja, um pastel de carne, caramba. As pessoas só querem comer. O meu gosto de dormir lá. Tem um café também lá. Então, ela fala assim, é. Sou a Tereza Bombom, fofoqueira, eu falo mesmo. Aí, ela fala, mas bota lá que é melhor, caramba, aqui sem arranjo, sem música aqui, sem música aqui, não fica legal. Então, o funk dela também tá sucesso, cara. É. Mandei pra Portugal, mandei vários lugares lá. Ela é a boneca funkeira. A boneca funkeira. A BC Tereza Bombom, ela diz ela que ela vai fazer mais sucesso que a Anitta, que a Ludmilla. É? É sim, é claro, barraqueira. Mas aí, tem barraqueira? Eu não faço barraqueira. Ela tá aqui, nós arrumamos o namorado aí. Acho que ela gostou de você, tá te olhando muito, né, Jota? Ah, tá, essa barba dele é sensual. Dá um beijinho aqui. Eu já sou comprometido. Ih, já é comprometido. Caramba. Ah, que pena. Mas é aquele rapaz lá, aquele boneirão lá. Ih, aquele lá é o câmera lá. É. Depois eu te apresento pra ele. Então, é isso aí, Jota. Barraqueira. Fala o mesmo. Funkeira, favelada. Caramba, eu falo o mesmo. Desconto o mesmo. Só não falo palavrão. Ah, então tá vendo aí, Jota? Ela não fala palavrão. Ela é uma barraqueira educada. Isso, é a barraqueira educada, né? Essa roupinha dela aqui, Jota, eu vou te falar. Vai falar? Vou falar. Essa roupinha aqui, Jota, vou ver como eu sou criativo, cara. Esse, tu imagina que tecido é esse aqui, Jota. Imagina. Esse tecido aqui, eu vi, de uma pedra, eu faço uma canoa. Eu via passando uma rua ali, até ali perto do Ponto Nil. E aí, um rapaz lá, colega meu, que a gente foi visitar, o meu netinho que tava internado lá, a gente foi levar um negócio lá. Aí, eu passei, vi um guarda-chuva grandão, assim. Isso aqui, guarda-chuva. Tecido guarda-chuva. É? Bacanão. Eu falei assim, pô, que maneiro, cara. Bacana, hein? Olha aqui, guarda-chuva. Aí, eu peguei, que eu também costuro também. Costuro, eu faço só artesão também. Eu falei, pô, maneiro, aquela camisa ali. Aquela, aquele tecido ali. Aí, tava um guarda-chuva, tava bonzinho, assim, jogado no lixo, assim, no quintal. Aí, o meu colega, pega lá. Eu falei, eu vou pegar mesmo. Ela é quase meia-mãe hoje, ele tava vindo lá do Ponto Nil. Aí, eu peguei o guarda-chuva ali pela casa, a mulher vem cá. Pô, tu é cacarequeiro, só vim catando coisa na rua. Eu falei, não. Eu sou criativo. Eu faço as coisas. Aí, eu peguei o tecido, cortei, tá? Fiz isso aqui, ó. Isso aqui é emborrachado. É, isso aqui. Fiz, pá. Eu que confesso. Cara, esse é o que você comprou. Parece que eu comprei, né? Botei, fiz, costurei, faz com... Ninguém me ensinou. Eu fiz, pá, botei, que ela tava a roupinha dela, ela tava a roupinha feinha. Aí, ó. Show de bola. Bonita. Aí. Então. Mas aí, você veja. Vai rolar agora? É. Eu gostei do brinco dela, velho. É, os brincos. Aí, esse brinco aqui foi a mulher na casa que faz. Aí, o capô do lado, ela fala até hoje. Ela dizia, ela tinha de alumínio. Aí, eu botei aqui nela, lá. Porque essa boneca aqui, ô, Jota, que tem uma boneca maior, que é a nega maluca, que é a tia menina. Olha, essa tem 18 anos, cara. Essa boneca grandona. Eu saio com ela no carnaval aí, em Nova Iguaçu. É sucesso. Já, a... É, o RJTV já fez uma reportagem com ela. Uma vez que eu tava dando aula de teatro no local aí, no colégio aí. Eu tava fazendo apresentação com ela lá. O RJTV foi lá fazer a reportagem do colégio. E perguntou se poderia fazer uma matéria com ela. Eu falei, beleza. Tá lá. Eu não tenho esse vídeo. Mas eu vi de noite, passou ali. Viu com a boneca. Essa é uma boneca grandona. Uma liga maluca. Eu danço com ela, do meu tamanho. Então, eu fiz essa daqui como se fosse a filha dela. Ah, sim. Então, até eu vi de lá, que ela fica procurando o pai dela. Sou eu, sou eu. Ela não sabe não, sou eu. O que você falou aí, rapaz? Não, ela tá procurando o pai dela. Diz que vai fazer um DNA aí pra ver o que é o pai dela. Ela não fica com vergonha quando toca, né? Não, ela não sabe o que é o pai dela. É isso aí mesmo, Jorge? Ah, é? É filha de mãe solteira, é? Mas ela é filha da Tchula. A Tchula? A Tchula. A Tchula me deu uma história que eu peguei, me engravidei e ela me deu ela. Ah, era uma história da Xem. Então, ela tá falando aí, ela tá querendo fazer um DNA aí, mas ela não sabe que eu sou o pai dela, não. Que segredo, né? É. Entendeu? Aí eu fiz essa pequenininha aqui, que é praticamente a copa da outra. Ela é no YouTube, tem, 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 sei lá. É praticamente igualzinha lá. Só que ela lá, a Tchula Miranda, a grandona, a boneca grandona, ela não mexe com a boca. Essa aqui mexe até demais, né? É isso aí, Jaco. Cadê a cerveja? Ô, meu Deus do céu. Cerveja também? Mas o outro já dormiu ali, ó. É, o... Mas comeu o bocão, que é flamenguista, ele mais calca. Essa aqui é barraqueira mesmo, ela faz barraqueira, ela foi lá na rádio, lá naquela rádio do picão lá, ela foi mó bagunça lá com a Mery Monteiro, ela era... Ih, queria falar com todo mundo. A Mery já não gosta de bagunça, né? É, já queria paquerar todo mundo. Mas aí, entendeu? Aí ela, 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 essa aqui é a Terezinha Bombom. Ela, ela é funkeira, ela é funkeira. Vai chuva aí, ó. Vai chuva. Quero pegar a chuva não, hein, cara? Que que é, hein? Não, a gente vai... Eu vou botar você na bolsa pra deixar. Ah, acho bom. Vai chuva, vai rolar agora o pastel? Vai rolar o pastel. Pastel com caldo de câmera, daqui a pouco ela vai ter tudo. Olha, eu tô desconfiado pela aparência que ela é, ela é namorada, ô irmão, alguma coisa do café. É, o café. E o problema seria lá em Portugal, a gente mandava pra lá, uma radialista, ela tava ainda na rádio. E ela se apaixonou pelo bocão, aquele bocão. Então, essa daqui, ela ameaçou a radialista lá. Tem que ver os vídeos. Tá lá no YouTube, tá lá no YouTube, tem que ver os vídeos lá. Mandava lá, colou com outro boneco que tem lá, que é o Barbudo, o matador de boneco. É o boneco mais perfeito, que falava assim, pô, esse boneco parece gente. Ele tá lá, que não deu pra trazer pra ele. Ela tá trazendo o quê? Que são 15 bonecos, a bolsa. Vamos ver. E ele com a pistola, ele foi pra Portugal, eu fiz as montagens lá, ele foi pra Portugal pra trazer essa radialista, pra matar ela. Porque é uma radialista, essa aqui com ciúme, contratou esse boneco. Pra ir lá, matar essa radialista. É uma história terrível, tá tudo lá no YouTube. E o rapaz, ela foi, juntou com ele, pagou lá. Só que quando esse boneco chegou lá, ele gostou da radialista lá, rapaz. Se apaixonou pela mulher, não matou, voltou pro Brasil, não matou a mulher. Aí acabou a história todinha, tava em casa guardado lá. Mas você é brava assim também? Eu sou, eu sou assim, eu sou brava minha, barraqueira. Sabe? Calamba, tô até com medo de você, eu. Não precisa não, não morde não. Ela não morde não, ela é gente boa. Tereza Bombom, olha, de Bombom, de Bombom, ela não tem nada, né? Não tem nada, tem nada, Jô. Mas ela é gente boa, ela é, ela representa assim aquelas mulheres, não tem essas mulheres que falam, ah, barraqueira mesmo, mas ela não fala palavrão. Ela é aquela mulher que não leva desaforo pra casa. Essa boneca aqui representa isso. Eu tenho um boneco lá que você conheceu lá, o Vangeno, ele representa a classe dos idosos, né? O café ali representa o negro também, essa aqui também, ela é negra, ela representa... É, representa, você é uma espécie de homenagem. É, homenagem, ela representa assim, não é falando mal não, ela representa da classe. Ele tem uma história, ele vai falar contigo aí, a história que ele só, que ele também é ator, ele quer jogar no Flamengo. Então, essa aqui, ela representa a classe. Tem o mosquitinho da DEN, que é o DEN Cozzi, pintadinho, que ele fala... Tu vê aquele vídeo que eu te mandei lá dos candidatos? Tem, vai, tem um botão, tem um... Deixa, 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 enquanto a Tereza, a Tereza Bambam, calou um pouquinho a boca aí, tá calada um pouquinho? Ué, me diz uma coisa, você tem todos os nomes gravados, moleque? Todos os nomes. Vamos lá, aqui nós temos o Bocão, Tereza Bambam, tem ali o café, o café que ainda vai chegar, tem o Zaza, que é o coelhinho Zaza, coelho do coelho, tem dois cachorros, que é o cachorro Osvaldo, que o cachorro, ele é meio político, ele... Cachorro o quê? Osvaldo, o nome dele, o cachorro Osvaldo, ele é meio político, ele tem um chapéuzinho assim, é PC, mas não é partido comunista, não é PC, é partido do cachorro. Mas o cachorro Osvaldo? O cachorro Osvaldo, tem o cachorro, tem o Tico, o Vira-Lata, que ele faz a campanha, ele faz a campanha, fazendo hora com a criança Esperança da Globo, ele faz o Vira-Lata Esperança, ele faz os cachorrinhos na rua, tá lá no YouTube, bota lá no canal que você vai ver. O cachorro, como é o nome dele? Tico, o Vira-Lata, é um cachorro de rua, então ele faz a campanha do Vira-Lata Esperança, é, ele fala pras pessoas ajudarem os cachorrinhos na rua. Mas ele pede dinheiro? Ele pede ração, ele pede ração, pra as pessoas ajudarem os cachorrinhos na rua. Papinha. É, comidinha, ele faz uma, é uma sátira, o Criança Esperança, só que é o Vira-Lata Esperança, tá lá no YouTube, eu mandei pra Portugal. Mas só com o Vira-Lata Esperança é real, né? É o cachorrinho, não, ele é um boneco, ele é um boneco. Pois é. Ele representa o Vira-Lata de rua. Tem o cachorro Oswaldo, tem outro boneco lá, que é o De Orelhinha. Ele é deficiente físico, ele representa o deficiente físico audiovisual. Esse eu fiz, esse boneco, é o De Orelhinha, tem musiquinha dele, canta também, sucesso também em Portugal, rapaz, adoraram, adoraram ele em Portugal. Eu mandei pra lá, adoraram ele. Ele parece um bocão, ele parece um bocão, só que ele é mais branquinho. Ele é o deficiente auditivo, eu falei pra mim, é o De Orelhinha, tem uma musiquinha dele, ele representa as crianças, assim que, você já viu o show da Xuxa, o pessoal assim, animando, coisa, falando assim sobre deficiente? Nunca vi. Tem algum boneco deficiente? Nunca vi, Jota, nem nos Estados Unidos já pesquisei na internet, não tem nada que represente, é só um boneco bonitão, é homem-aranha, é baixa, só um negro perfeito, que nem a gente, não é dizer que eles não são perfeitos, eles são seres humanos, mas não representam o deficiente físico, o pessoalzinho que anda na cadeira de roda, eu fiz esse boneco, é o De Orelhinha, ele é deficiente auditivo, ele não escuta bem. Eu fiz em homenagem a uma primeira namorada minha, que ela tem esse problema, ela escuta minha, ela tá lá em São Paulo, ela é artista também, ela só não é mágica, faz mágico, mas tudo que eu faço, quando eu conheci ela, Jota, eu conheci ela, eu tinha 17 para 18 anos, eu estava entrando para o quartel, eu conheci ela, namorei ela com 15 anos, depois ela foi embora, tudo que ela faz lá em São Paulo, eu faço aqui, depois de 28 anos, pô, tomara que ela tenha, ela vai ver isso aqui, eu vou mandar para ela, depois de 28 anos, eu fui encontrar ela, através do Orkut, poxa rapaz, do Orkut, achei que eu tenho o nome dela, achei ela lá, então ela faz tudo que, eu fiz até um filme para ela também, tá lá no YouTube, que é O Somo Cadê Você, que ela tem os problemas com a cadeira dela surda, tudo, ela escuta, tudo, ela fala, ela fala, tem um filho que fala, eu fiz um filme para ela também, tá lá no YouTube também, é Somo Cadê Você, em homenagem aos pessoal furdo. Então eu estou muito filme, então meus filmes estão sempre... Tem mais aí, quais são os bonecos? Ah, é, os bonecos, é, tem o Dé Orelhinha, tem o Cachorro Osvaldo, o Vovô Angenô, o Vovô Angenô, tem um sapo agora, o sapo Solano, é o sapo que eu achei na rua, um boneco verde, bacana um sapo, só que ele não mexia com a boquinha, eu falei, pô, vou fazer esse boneco salar, aí eu adaptei, fiz a boquinha dele, hoje ele mexe assim, ele mexe com a boquinha sapo Solano, Solano que é homenagem a um coleguinha do meu filho, que se chama Solano, aí eu botei que ele sempre limitava um sapinho lá, falei, vou homenagear o Solano, aí sapo Solano, mas é muito boneco, tem a palhaça Lili, que é uma palhacinha também, fantoche, é muito boneco, 15 bonecos, tem o Dé, deixa eu ver se eu lembro mais, tem o... Ah, tem a cobra também, que é a cobra, cobra, é a cobra mesmo, uma cobrazinha que ela faz, ela tem, inclusive, ela tem até candidata, a prefeita aqui no Iguaçu, tá lá naquele vídeo lá, cobra, é, fala, cobra, como é que é a vó ali? Vatcobra, vatcobra, 0007, vatcobra, tá lá no, tá lá no, naquele, os candidatos, tem quem mais? Tem o mosquito da dengue, que é o dengozo pintadinho, que ele representa o mosquito, é boa, é todo pretinho, tem um beco bacana, eu fiz ele pra poder apresentar assim, em festas, em escola, mas aí, nunca apresentei, não pintou, foi até um amigo meu que me deu a ideia, pô, cara, mano, faz o boneco aí pra gente ganhar dinheiro nas escolas do mosquito da dengue, eu fiz o boneco, tá lá o boneco guardado, o cara é maluco, não ouviu falar o nome dele aqui, porque eu acho que tu até conhece, o mosquito da dengue é também, vamos dizer, educação, né, ele fala, alertar, ele mesmo fala, aí tem o, aquele boneco, o nome dele, Coelhinho, Coelhinho Zaza, ele fala sobre o Coelhinho, dá pra gente ganhar um dinheiro com ele, fazendo uma propaganda dele assim, na época da Páscoa, né, na escola, é muito boneco, tá lá, mas aí o pessoal de teatro, cara, ninguém quer nada, Jota, Jota, ninguém quer nada, a gente quer, monta uns grupos aí, coisa e tal, marca com as pessoas, mas ninguém quer ir com quem não comparece, não quer ganhar dinheiro, o pessoal não quer ganhar dinheiro, porque tem, eu tenho a poça infantil, os bonecos, mas eu sozinho, eu canso, cara, eu tô aqui cansado de falar com ele, eu sozinho, eu tenho que ter um ajudante, nem meus filhos mais quer mais, tá, enquanto casou, tudo, trabalha em farmácia, trabalha não sei o que, negócio de segurança, o outro lá montou um negócio de doces, mas já fizeram muita coisa comigo, já ganhamos muito dinheiro juntos, mas agora não abandonaram essa parte artística, e tudo, os meus filhos, tudo atores e atrizes bons, o pessoal via, falava, poxa, o menino aí, tinha que dar uma malhação, uma novela, ela fez curso, que fez curso, nada, rapaz, acontece, irmão, o pessoal vem de eu ver, vem de eu ver, porque o ator, Jota, o ator, eu penso assim, se você é bom, você já nasceu bom, o artista, ele, pra mim, ele é, ele vem um dom de Deus, tem esse negócio, ah, eu vou fazer um cursinho de teatro, pra ser ator, que eu tô, não, ele pode fazer um curso lá, que ele, às vezes, nem sabe que ele é ator, que ele é atriz, e já nasce, já tava dentro do dono, já nasce com o 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 dono, se ele quiser dar um pulo, ele estuda pra poder, é, mas eu quero ser mágico, eu já ensinei muitas mágicas, eu quero fazer mágico, não adianta, tem que ter o dono, tem habilidades com as mãos, eu vou fazer as mágicas daqui a pouco, tem habilidades, já tem que nascer bom, o Jota Carvalho já nasceu bom, ele já veio do céu, ele veio lá do pai, já, pai, mãe, já, esse aqui vai ser artista, não adianta, eu quero ser atriz da Globo, quero ser ator, não adianta, tu já é ator ou tu já é atriz, tu não sabe, tu não sabe, tu tem que fazer, alguém tem que descobrir aí, que eu já descobriu vários atrozes ali, que é uma menina na minha rua lá, que era uma artista. Mas boneco? Mas é mais boneco ou não? É 15, é muito boneco, tem... Esses são os principais que você falou. Tem o Busquete da Dengue, tem o Cachorro Jogó, se eu esqueci mais algum, tem o da Orelhinha, né, a gente falou, né? Já, já falou. Esse que é o matador de bonecos, que é o boneco invocado, tem uma barba assim, ele é revoltado, mataram os chupas deles, na historinha, né? Ele caça tudo que é boneco, ele tá de olho no bocão, e essa menina aqui, a Tereza Bobô, quando você atoriza pra matar a mulher, é uma história, é uma ficção. É, você falou. E ele foi pra lá, mas ele tinha uma cara sinistra, cara, eu fiz esse boneco. E aí, inclusive, ele só tem essa parte daqui, ó, a parte daqui, ó, o resto eu tenho que fazer ainda. Mas tá lá guardando lá, eu tenho uma maleta lá, que é chique de boneco lá, tá lá guardando. Se eu te perguntar uma coisa, me fez lembrar, eu tenho curso de teatro, tinha uma parte lá que era o teatro de boneco, que era, já foi bastante popular no Brasil, né? E como é que seria, o teatro de boneco, por exemplo, você tem que ter um, cada um com um manipulador, cada um com um manipulador, e tem que o cara fazer a boca do boneco. Eu já tenho, eu faço isso com uns quadros aí, que eu falo com os dois. Eu falo com os dois, eu falo com os dois, mas com três aí tu tem que ter um cara lá pra fazer. É, tem que ter um, é. Eu vejo aí, quando a gente tá na internet, tem uns boneco aí, uns boneco, não é falar mal não, cara, uns boneco feio pra caramba, os caras parecem que... É, tomando um boneco feio, não tem a criatividade. Os caras fazem uns bonecos esquisitos e tal, que você, pô, pelo menos meus bonequinhos aqui, ninguém tem falado mal não, meus bonequinhos, eu procuro caprichar. Mas foi bacaninha, não, Tereza Bobão? Ah, claro, não é nem nem beijo de me fazer eu feia. Não, é bonito. Mas é um negócio, entendeu? Então você tem que caprichar, você tem que... Isso tudo aqui, ô, Jota, sem dinheiro, Jota. Se eu tivesse dinheiro, Jota, eu tava em roliújo. Porque isso aqui, ó, isso aqui é tecido, é tecido que... Que lá de casa, isso aqui é de guarda-chuva, isso aqui, ó, de latim... Artesanal! Artesanal, tudo... Ó, isso aqui é emborrachado, isso aqui eu achei uma vez um negócio lá, fiz a boquinha, isso aqui é um paninho que eu tinha lá, não gasto dinheiro nenhum, não gasto nenhum. Que nem os filmes que eu faço, não gasto dinheiro nenhum. Então tem gente aí que tem dinheiro pra caramba, mas não faz. Aí fica com raiva de mim, pô, o cara é chato, eu falo mesmo. Eu com aquela camerazinha lá, ô, Jota, eu arrebento. Eu faço coisa, eu falo o que vou fazer e faço. E te provo que eu faço. Não fico esperando por ninguém, não. Imagina se eu tivesse um patrocinador. Pois é. É bacana. Pode acontecer, né? Que me banque. Eu falo o que você precisa, um cenário assim, coisa e tal, blá, blá, blá. Pô, eu vou pra São Paulo, eu vou pra Hollywood. Mas quanto a isso, eu vou aqui fazendo meus filmezinhos, fazendo minhas brincadeiras com minhas mulheres, divulgando o meu trabalho, divulgando todo mundo. Eu divulgo todo mundo. E tem gente ainda que acha ruim. É verdade. Agora, quem chega no pedaço é o homem. Vamos trazer o café aqui. Daqui a pouco todos eles vão se despedir. Mas aí, Jota. Valeu. A cerveja não trouxe, hein, Jota. Valeu, gostei. Gostei dele, gostei dele. Levanta, legal. Gostou, gostou. Gostei dele, né? Agora vai também tirar um cochilo ali. Ela junto com... Esse aí, rapaz, já... Você é fluminense? Não, eu sei que você é fluminense. Eu sei, eu sei que você é fluminense. Esse aqui é o Bocão, não é o Bocão, não. Esse aqui é o Café, né? Fala com ele aí, Café. Pujo, Jota. O Brasil está aqui no seu programa. Entendeu? O Oragó. Você vê o Oragó. Está chovendo aqui. Está chovendo aqui. Está chovendo aqui, ó. Mas fica, ó. Mais importante. Que hora que vai rolar a cerveja? Caramba, rapaz. Você só... Todo mundo gosta. Porque é negão, negão. Gota a cerveja. Essa turma adora uma cerveja. É negão, sabista. Ele gosta de uma cerveja. Eu não tomo, não. Eu não gosto de cerveja, não. Não é tomar um copinho, Jota? Eu até tomo. Mas eu assisto boneca aqui e gosto de uma bebida. É, né? Tudo bem, gente? É tão prazer estar aqui no seu programa. Eu sei que você é femininense. Eu sou Flamengo. Flamengo vacilou. Não temos mais liderança. Mas é um pontinho só. A gente vai conseguir. É. Ô, como é? Ô, Café. Ô, Café. Ah, Jota, pergunta pra ele porque o nome dele é Café. Ah, pergunta por que não. Ah, eu ia perguntar depois. Ah, sim. Ô, Café. Por que que o seu nome é Café? Porque eu sou pretinho gostoso. Entendeu? Ele é pretinho. Sucesso total em Portugal, Jota. É, né? Tem que ver o pessoal lá. Fizeram um concurso lá. Mas ele vai assim pra lá? Vai. Vai lá só da vascaíno? Não, eu vi os vídeos. Eu mando os vídeos pra ele lá. E vai com essa roupinha, sim. Sucesso lá. Pessoal de Uganda, Nova Guinéu. Pessoal da África, né? Pessoal pretinho. Adorava. Pessoal, eu não vim pra cá. Ah, mas eu tenho medo de andar de avião. É. Eu vou lá, vou pra Portugal, nada. É. Mandar uma passada de navio. Ô, Café. Que homem aí, rapaz? No final de semana, você é líder do Brasileirão. De repente, você é um empate sem graça. Ih, rapaz. Os vascanos também não ajudaram a gente. Pô, que que é, bicho? O Iro, hein? Pô, podiam ganhar, né? Ajudar o Flamengo. Mas o Flamengo vai chegar lá. É. Sente o cheirinho. Sendo o líder. Um pontinho só, a gente passa os paulistas. É, tá vendo aí? É. Sendo o líder, né? Agora Sendo o vice-líder, né? Tudo bem. Mas a gente vai recuperar essa parada aí. Deixa comigo. Não sabe por que o Flamengo tá mal? Porque eles não colocam eu. Porque eles tem que colocar eu. Centroavonte. Pois é. Camisa 11, ó. Camisa 11, ó. Camisa 11, ele, ó. Camisa 11, mas o que? O Flamengo Romário? É, ele joga muito ele, rapaz. Ah, joga muito a chuteirinha dele, a chuteirinha dele. Pô, me mostrou aí a chuteirinha dele. Ah, não é só o torcedor, não. Não, ele joga, né? É, ele joga. Mas o Bocão também é ator, o Bocão não, eu confundo, o Café, ele também é ator. Fala aí. Oh, sim, deixa eu falar rapidamente. Eu sou ator também, ô Jota. Ah, é? Eu já fiz várias emissoras aí, tá entendendo? E chegou lá, o pessoal só queria botar pra me fazer motorista de ônibus, motorista de e tá, porque ele, pô, não dá valor pro negão, ok? Que que é? Eu quero beijar os meninos lá, rapaz. Ah, tem os bancos lá. Ah, não, é. Fala aí, fala mal. Não é, não é verdade? Você é pessoa negra, bota pra fazer motorista, bota pra fazer empregada, bota pra fazer escravo. Isso aí, velho, tem que botar as meninas nas minhas lá. Tá, bracinho, bota aquela boca gostosa, o Bocão. Pô, que que ó? Ele gosta, cara, ele gosta, dá uma petinha, dá branquinha. Então, ele foi muito discriminado. Ah, sim. E ele foi discriminado, né? Sim, claro. Eu quero arrumar a sua torta. A pessoa queria fazer essa desfiguração. Por que isso? A sua torta. Eu sou o DRT. Entendeu, meu jovem? Eu sou o DRT. Eu sou o ator. Então ele é ator. Ele quer personagem bacana. Ele é fã do Pelé? Eu sou o Pelé. Dizem que ele parece muito com o cara lá do Flamengo que foi lá, o Vinícius. Sim, diz que eu penso o Vinícius Júnior. Vinícius Henrique? Vinícius Júnior que foi o que era do Flamengo. Ah, o Vinícius Júnior. Foi lá para o Real Madrid. Falaram para mim assim, foi até um primo meu aqui que falou assim, pô, esse teu boneco parece o Vinícius Júnior. Pô, parece mesmo. Pô, legal. Parece mesmo, cara. E ele foi lá. O Flamengo só vende os craques. Agora é o Real Madrid. Foi para lá, mas parece esse boneco mesmo. Então ele é ator, Jota. Ele ator. Ele já fez filme comigo? Não, ainda não fez não. Ele fez uns vídeos lá comigo. Tem uns filmes que eu vou fazer com ele. E eu já estou aí, tá? Eu acho que ele está se sentindo muito importante para aqui na TV Hora H, né? Está gostando, café? Pô, sim, claro, pô. Mas o importante é a cerveja, que vai rolar só no final, né? Vai rolar só no final. Não sei o que eu falei para ele que tinha negócio de cerveja aqui, cara. Poxa, mas aqui... É, eu acho que será que pô, 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 pô. Eu não sei o que acontece pô, 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 pô. Eu não sei o que acontece pô, 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 pô. Então eu dou umas dicas lá, pô, vando lá, negócio de internet, pô, que a gente vê ele. Foi legal. Então, ele... Ele falou que você vende contigo? Não, ainda não. Depois eu vou perguntar a ele. Entendeu? Até sambista também, não? Também é sambista também. Ele tem uma música lá que ele canta lá do Flamengo. Está lá no YouTube. Muita coisa no YouTube lá, cara. Não dá pra lembrar. Tem um vídeo lá. Ele fala, é, do Flamengo lá. Ele canta lá. Não dá pra lembrar. Muita coisa, Jato. Ele está lá no sambinha que eu fiz com ele lá. É, o do Flamengo. Ele canta lá. Ele tem um arranjo lá de bateria. É. Eu tenho uma bateria lá no fundo. Está bacana, mas a musiquinha não lembra. Muita coisa, muita coisa. Ah, outra coisa que eu tenho que falar pra você, Jato. Que eu tenho um projeto lá também, gente. Que está lá no YouTube. O que a mulher falou isso pra mim no metrô, Jato. Falou isso pra mim. Eu fiquei até honrado. Falei, poxa, vem cá. O senhor... Nunca vi essa mulher. Era um casal. Fiquei todo bobo, né? Inclusive, eu já botei isso lá no Facebook. Acredito se quiser. Não estou mentindo. A mulher falou assim, vem cá, o senhor... O senhor é aquele moço que faz os filmes lá no YouTube. Falei, é, eu faço os filmes e tal. O senhor tem um negócio de um pagode lá, um pagode de esculacho. Tu lembra dos Mamonas Assassinos, Jato? Eu lembro. Os Mamonas Assassinos eram aquelas músicaszinhas tipo rock. É, Brasil, é, amarelo. Fazia aquelas músicas com brincadeira, né? É. Umas que falavam com alguns palavrõezinhos, mas a minha música não tem palavrõezinha. Esse meu estilo aqui é o pagode de esculacho. É o pagode de esculacho. Ó, vamos já dizer. É uma sátira a muita coisa. Tem muita música aqui que fala muita coisa engraçada. Inclusive, eu mandei até pro Jô. Pro Jô Soares. O programa do Jô. Mandei daqui a música que tá mijou na caneca do Jô. Tá com mais de mil acessos no YouTube. Eu não entendo que o cara diz assim, não, nós vamos chamar o senhor lá. Olha, cara, falaram que eu me chamar já tem dois anos. Já acabou até o programa dele. Já acabou. A produção é muito entrevista do Jô, que ele é comediante. E a música, todas as minhas músicas, meus filmes, sempre tem uma história. Essa música é assim, ó. Me joou, me joou, me joou. Me joou na caneca do Jô. Me joou, me joou, me joou. Me joou na caneca do Jô. Eu mostrei a Mélia Monteira, mas era assim. Ah, ô, vamo. Me joou na caneca do Jô. Ela ficou assim, minha coisa. Não, mano, escuta a música. E depois virou minha fã. Me fez dar um CD, que eu tô um CD gravando em estudo bacana. Porque tem uma história. Porque era uma história assim. Aquele cesteto lá do Jô foi num churrasco. Aí tem assim, ó. Foi num churrasco, lá na casa do Alex. Ele bebeu todas. Que é aquele que tem o rabinho. O cara que tem um músico que gosta de beber, né? E ele, inclusive, ele bebe muito. Aí tem assim. Foi na casa do Alex. Ele bebeu todas. Já tava de pileque. Tomate o Chiquinho. O Alex, o garçom, é. O Chiquinho também estava lá. Mas o Derico foi no banheiro. Só que o banheiro tava ocupado. Aí ele faz. Então, o Derico. Me enjou na careca. Me enjou aí. Me enjou. Porque ele tinha que me enjou em algum lugar. Ele viu aquele canecão? Botou ali. Me enjou na careca. Me enjou. Então, mas deixa pra lá. A produção lá gostou de tudo. Riu. Tudo. Pô, legal. Aguarda aí. Vocês se chamaram. Pô, imagina. Eu fui lá. Fazer um treino. Fim de estar lá. Aí ficaram no relâmpago. Tem mais de dois anos. Já acabou o programa. O chamou. Mas tá lá. Me enjou na careca. Me enjou. Tem outras músicas que tem lá. Mas quem canta você? Eu canto. Eu que vou. Ah, você canta. Tem música minha mesmo. Aí eu fui. Várias músicas lá. Gravado. São 12 CD. Com 12 mil. Gravado no estúdio. Um amigão meu. E o Genilso Cabral. Um abraço. O Genilso Cabral. Ele tá trabalhando muito. Me deixou. Ele tá trabalhando. Só quer trabalhar. Tá caminando. Eu falei. Eu vou gravar o segundo CD. Ele tá lá. Depois eu vou mandar ele pra ele lá. O Genilso Cabral. Mora lá em Mesquita. Trabalha na Saia de Baixo. Eu acho que é gerente. Ele me ajudou, rapaz. Ele pagou no bolso dele. Ele viu cantando essas músicas. Puxa, eu vou te ajudar. Vamos gravar esse CD. Falei. Pô, cara. Mas é caro. Não. Vamos pro estúdiozinho aqui. São Teogênio ali. Gravamos. Já pagou. 12 músicas. Resistrei. Tá lá. Eu pagou as coladas. Tem muita música lá. Tem a pena que ela peidou. Mas muita mulher. Assim, assistindo o Brincalão. Tem a Barba, Cabelo, Bigode. Não sei quem é aí, Joga. Mandaram essa música. Eles não pegaram essa música. Esse tipo de música. Seria Martinha? Tipo Martinha de Carnaval de Antigamente? Não, não. É Pagodezinho mesmo. Ah, Pagode. É Pagode. É Pagode escolar. É Pagodão. É, você escuta o CD. Parece que tem uns músicos lá. Não tem nada. Tudo arranja. Você gosta de samba? Gosto. Você é compositor também, rapaz. Ah, sim. Você é compositor de escola de samba? Fácil. Já ganhou. Samba de reto. Samba de reto. Esse filme é Carnaval e Sonho de Menino. Que tá na YouTube. Ah, as músicas dão desse filme. Ah, você sabia que o Paulo Veiga, nosso Paulo Veiga, é um partista e tanto? Beleza, então vou chamar ele pra vir pra Pagode. Eu tô fazendo um filme aí, é Carnaval. Ué. É, tem um filme aí que vem, é um filme que deu a original, é Carnaval. Mas ele te mostra um filme. É, eu vou chamar ele. Eu não sei como é o Escola. Esse filme aí, Jair. Olha, eu até brinquei com ele ontem. Claro, ele é um artista. Já veio chamar ele. Partista deslizante. Por que? Nessa sambar aqui, daqui a pouco, sem tirar o pé do chão, ele vai... Já veio chamar ele. Não, do Rafa. Já veio chamar ele pro filme, porque esse filme, que tá lá no YouTube também. Bota lá, é Carnaval. Já vai, já vai, tá vendo? Eu não sabia, pô. Eu tô achando que o cara era só o câmbio ali, né? É. É, é Carnaval, o sonho de menino. Foi um filme que tem vários sambistas lá de mesquita. Foi um sucesso também, tá lá no YouTube. Então, esse filme era a história de duas escolas de samba, Jair. Duas escolas de samba, fictícia. Uma se chamava Falcão de Ouro e a outra Unidos do Condor. Um dos chefões dessa escola, que sou eu, que é o Paulinho Condor, bicheiro. Sou eu, faço o personagem. Bicheiro. Bicheiro, Paulinho Condor, malandrão, tal. Inclusive, esse chapéuzinho que também usei no filme. É o bicheiro, tal. Então, essas duas escolas de samba, tá no filme lá. Elas ganham o Carnaval, as duas. Aí, um Carnavalista dessa escola, vamos lá, das escolas, assim. Poxa, que eu tenho o outro Carnavalista, o outro Carnavalista da escola, é meio inimigo na história, né? Na história. Só que eles eram, a gente era amiguinho de infância. Aí, esse Carnavalista dá a ideia, assim. Pô, por que você não para com essa briga? Vocês são amiguinhos de infância. Por que vocês não juntam essas duas escolas e fazem uma escola de samba? Uma única só aqui da Baixada Fluminense. Tudo pra representar essas escolas aqui, né? Aí, uma história, né? Tá lá, eu tô nesse filme. Aí, eu, tá legal. Aí, eu pergunto um cara lá, né? Um malandro que tá lá na sozinha. Que visto que deu hoje? Aí, o cara lá. Ah, São Paulo, eu dei o Águia. Aí, eu tenho a ideia. Isso é uma cena do filme. Eu, Águia. Deu Águia. Então, deixa eu ver. Nova Iguaçu. Então, a nossa escola de samba vai ser Águia Iguaçuana. Tá aí. Ah, tem. Águia Iguaçuana. É um filme. Já tô gravando. Já gravei umas dez cenas lá. Vou chamar ele. Vou chamar você. Vou chamar o Carlinhos Amanhã Pá, o Robson Batalha. Tem vários sambistas aí. É a Águia Iguaçuana. Então, eu tô precisando de gente aí. É real. Tá me confundado. Ah, não. Não existe, é. Aí, eu fiz na Rádio Tropical um dia desse aí. Que era fazer uma cena lá. Falei lá com o Nelson Silva. Fizemos uma cena lá. Como se ele tivesse... Problema, é o Amélio Monteiro. Não, do Nelson Silva. O Tropical é ação. Ah, tem sentido, né? É do Nelson, né? Aí, eu fiz uma cena lá, Jora. Ô, Jora. Fiz uma cena lá. Aí, tinha um pessoal do samba lá. Ah, que era um dia do samba. Aí, tinha um cara lá do samba lá. Aí, eu fiz e pô. Aí, eu fiquei todo boba. Falei, caraca, eu estou... Mas, eu sou mesmo. Sem modo de achar, eu sou um bom ator. O cara que estava lá na plateia, achou que eu era. Que essa escola é uma escola verdadeira, real. Ah. Eu quero conhecer essa escola. Qual é o endereço aqui na... Ah, mas eu também. Aí, eu falei. Não, meu amigo. Eu expliquei. Não, isso aqui é uma cena do fim. Essa escola não existe. Isso é fictício. Isso aqui é ficção. Não existe nessa escola. Ah, que guia suando. Aí, o cara. Eu fiz o personagem, que é o Paulinho Condor. O cara lá acreditou, rapaz. Pô, eu quero conhecer essa escola. Mas, não existe. É do filme. Aí, Jota. Fica no ar aqui. Estou precisando aí, gente. De ajuda. Para a gente fazer esse filme. Que eu preciso confeccionar uma bandeira. Que é uma bandeira da escola de samba. Ah, que gosta do ano. Já tem um desenho bonito e coisa e tal. Mas, tem que... Uns 50 reais faz. Aquela bandeira. Mas, eu não tenho um patrocinador. Então, já fica no ar. Alguém precisa participar do filme. Ah, valeu. Eu quero fazer uma bandeira bonita. Para dar na mão da porta-bandeira lá. Já arrumei. Ela é do Império da Uva. Ah, o Império da Uva. É, já vai ser uma porta-bandeira. A barreira da bateria lá. Eu já gravei várias cenas. Quando foi falar desse cara aí, eu já vou chamar ele para participar. De uma cena lá. O Arnaldo. O Arnaldo Portuga, né? Está fazendo um bom trabalho no Império da Uva. É. É. Eu já gravei uma cena lá. De uma parte da bateria dele lá. O Arnaldo Portuga, a Uva, gravamos lá na Rádio Tropical. É cena do filme. Já gravei. Então, tem várias cenas lá. Então, eu quero ver se conseguisse acabar esse filme. Ah, que igual a sua no filme. Ah, o Jota. Vai estar homenageando esse filme? Já fechei com ele lá. O tema da escola. Já fiz até o sumirredo, hein? O tema da escola no filme. É homenageando os 100 anos do Correio da Lavoura. Já fechei lá. Ah, tem. Centro Senário. O canal Correio da Lavoura. Aí, o tema da escola. Dentro do filme, entendeu? Aí, fechei lá já com o Robson lá. Ficou todo bom. Pô, pau, legal. Só que eu fui procurar ele lá. O jornal saiu de lá. O endereço lá. Foi lá para perto do shopping. Eu tenho que achar lá o endereço. Para me dar a fazer uma cena lá. Ah, sim. Mudou, né? Mudou. Estava naquele primeiro endereço aqui. Eu fui lá. Fui em obra. Falei, pô. Foi até o Carlinhos amanhã lá. Aí, ele mudou o endereço do jornal Correio da Lavoura. Então, dentro dessa história, Jota. Eu estou homenageando o Correio da Lavoura. 100 anos. Já fiz o tempo. Centenário. Centenário, velho. Eu vou nos homenagear. Então, eu pego cena da internet, assim, de filmes. Eu faço uma adaptação lá. Eu faço uma montagem lá. Que parece que as escolas... Mas aquelas escolas não existem. É tudo piquetice. Tá lá. Bota lá no nosso canal lá. É Reproprodução. E você vai ver o primeiro filme lá. Que originou é esse. Que é Carnaval. O sonho de menino. Que agora virou o ar de Guasulano. Você está convidado a participar. Tá bom. Você não tem boneco lá. Porque é um filme mais sério. Aí eu pego, então, né? É. Faz uma cena lá. Você pode fazer um sambista lá. Ele pode fazer um sambista lá também. Você pode fazer um bicheiro também. Que eu sou um bicheiro, mestre. Ah. E tem o Carnaval Valesco. É para poder divulgar as escolas de samba aqui da Baixada Fluminense. Que almejam um lugar no grupo especial. Entendeu? Vou gravar a cena lá no Leão. Só que o nosso amigo Helio lá. Não sei se ele ainda está doventinho. Ele falou para mim lá. O Helio Veneno. Um abraço. O Helio Veneno. Melhoras aí. Não sei se ele está doente. Ele falou. Não, vamos gravar uma cena lá no Leão. E lá no Leão de Guaçulano. Estou pegando várias escolas para me fazer. Será que dá tempo de eu fazer uma mágicasinha? Porque eu estou sem as mágicas. Eu quero mês cinco ou dez. Dez. Fazer uma mágicasinha. Para mim não... Dez, pode ser? Para não ficar no fundo. Vai ser dez meninos esperais. Então, dá um tchau para a galera aí. Pô, o Junto. Foi um prazer estar aqui no seu programa. Está entendendo? Eu já vi que não vai rolar cerveja nenhuma. Mas deixa para a próxima. Está bom. Valeu, meu irmão. Valeu, meu irmão. Valeu, meu irmão. Valeu, bacana, hein. Valeu. Tereza, bombeu. Deu a mão na tua, hein. Valeu, rapaz. Então, eu vou pegar a mágica ali, tá, galera? Espera aí. Tu vai fazer uma mágica e depois um bate-papo entre os dois bonecos. Pode ser a Tereza com o Bocão. O Bocão é mais o Bartieso, né? O Bocão é mais em trão. Então, Bocão com a Tereza bombom. Só não pode é comer o bombom com a Tereza, né? O negócio é o seguinte. Eu, eu, eu... Espera aí, calma aí. Aí a mágica é... A sua mágica, ela é mais pra esse tipo de festa mesmo, né? É aquela mágica instantânea. É, a mágica é pra criança, pras adultos. Olha aqui, ó. Presta atenção aqui nessa carteira, Jota. Vê que a câmera tá pegando, né? 50 reais, a gente bota aqui. Não é verdadeiro não, Jota. Isso aqui é cenográfico. Quem dera que eu tô achando 50 reais. É cenográfico, cara. É cenográfico, é. Aí a gente bota aqui nessa carteira a carteira mágica. A gente fecha a carteira assim, a gente joga lá em cima e fala assim, ó. Ah, mas de cadáver, a cor de cabra, ah, ah, ah. Ué, que meleca é essa, cara? Esse cara é mágico. Eu não botei aqui, Jota? É, eu botei aqui, ó, essa carteira mágica. O que é? Olha, tá aqui, Jota, aqui, ó. Na frente, a pega é diferente. Tá tudo aqui, ó. A gente fecha aqui assim, joga lá em cima, fala pra dar uma mágica, pum. Aí abre, pô, já pulou pra lá. Que meleca é essa, entendeu? Peraí, peraí. É. Tem mais? Então vamos fazer isso aqui, ó. Agora eu quero ver essa carteira mágica. Isso aqui é um 10, né? É o 10 de ouro. 10 de ouro. 10 de ouro. Então vamos botar ele aqui. Tá meio acabadinho. Ele tá aqui na reta, né? Tá vendo aqui, né, galera? Tá na reta aqui, ó. O 50 reais tá lá no X. Aí a gente fecha aqui assim, ó. A gente fala assim, ó. Pum! Palavra mágica. Será que eles trocaram de lugar? Pô, lógico que eles trocaram de lugar aqui, ó. É, rapaz. Que merda é essa? Esse cara é mágico, hein? Esse cara é mágico. Aí, trocaram de lugar. Peraí, o que que é isso, Jota? Peraí, vamos botar aqui, Jota. Tá aquela no X. Pra cá, segura melhor. Ó, percepção, hein, gente. É a carteira mágica, gente. Fechou, já levou lá em cima. Agora é só abrir. Pô, já trocaram de lugar aí, rapaz. Não é mágico, não, gente. O cara é assim, esse cara é mágico. Que mágico do que, rapaz? Você quer mais? É mágico do que, rapaz? Agora aqui, Jota. É. Eu só não fico rico, gente, porque eu não quero. Porque eu faço papel branco. É, mas é você. Ó, papel branco, Jota. Aqui na frente do cliente. Aqui na frente, aqui, ó. Papel branco, Jota. É o mesmo. Ó, papel branco, Jota. Fechou aqui. Nossa, não é lá pra cá, velho. Ó, fechou aqui, entendeu? Papel branco, hein? Fechou aqui, velho. Agora é só abrir, Jota. Tá aí. Ó, Jota. Olha, Jota. Olha, Jota. Olha, Jota. Olha, Jota. Rapaz. Pô, que isso, gente? Aí, já sei. Meu irmão, fábrica do dinheiro, velho. Eu não faço dinheiro, porque, olha aqui, pô, é demais, né? Pô, que feliz. Tá chorando de barriga aqui, Evander? Essa aqui também, Jota. Essa aqui, gente, pra gostar, ó. Ó. Essa aqui, gente, é mágica pra criança, tem mágica pra adulto. Essa aqui é a bolinha. Olha a coisa dela. É a bolinha, ó. Ela é a bolinha obediente, ó. Ela, ó. Ela vai direto. Ela para onde a gente quiser. Quer ver? Deixa eu parar no meio. Para no meio. Ok, aí. Vai devagar. Calma. Opa, isso. Pode descer. Ela desce. Ela para onde? Agora, ó. Para no meio, hein? Ô, 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 ô. Isso. É a bolinha obediente? É a bolinha obediente, gente, ó. Pode descer. Ela desce. Vai, vai. Vai desce. Vai direto. Pode descer direto, hein? Ó. Ela desce direto. Agora, para no meio. O Jota, o Jota. Ó, ela desce direto, ó. Vai devagarzinho, ó. Vai devagarzinho. Tem um negócio lá dentro, ó. Para no meio. Tá aí a bolinha mágica, ó. Tá lá. Para. Para no meio, que o Jota manda ela parar no meio. Para no meio. Ô. Isso. Parou, rapaz. Pode descer. Aí, ela desceu. Meu. Tem um cara que é doido. Pô, me ensina essa mágica aí. Eu sei. Não posso te vender essa mágica. Pois é. A criança agora, hein? Entendeu? Você tem mais ou menos quantos números de mágica? Ó. Ah, muito, muito. Tem uma maleta cheia. Essa aqui. Tem um gênio aqui dentro. Já tem um gênio aqui, ó. Ó. Abdu o gênio. Ele tá lá dentro. Tem um gênio aqui dentro. Então, a gente faz assim, ó. A gente bota a cordinha aqui, ó. Bota a cordinha aqui assim. E ele segura a cordinha, o Jota. Ó, não segura a cordinha não. Pronto. Olha lá. Já segurou a cordinha. Segura a cordinha não, rapaz. Ó, o gênio. Larga a cordinha, gênio. Ó, já largou. Entendeu? Ah, ele... Ó, a gente vira assim, ó. Não só... Ó. Não pega na cordinha. Pronto. Já pegou na cordinha. É o gênio que tem lá dentro. Pegou na cordinha. Já pegou na cordinha. Solta essa cordinha, rapaz. Solta a cordinha, ô gênio. Solta. Ah, tá, soltou. Ele tá lá dentro. Fica aí. Depois ele tem que estudar uma cerveja. Ele tá aqui dentro. O gênio abdua. O gênio mora aí? Ele mora aqui dentro. Ele não pode ver uma cordinha que ele... Não pode ver uma cordinha que ele... Ele segura. Ele segura. É. Rapidinho, rapidinho aqui. Vou meter mais uma aqui. Ah, tem aqui. É boa também, Jota. Ah. Aqui tu vai ficar doido, Jota. Ah. Jota, a câmera tá lá, né? Gente, olha só. Esse é o baralho. Esse é o baralho, ó. Não pode faltar o baralho. Esse é o baralho, ó. Aí tem sempre que ter um bobão que fala... Ah, vira pro outro lado. Que metade é preta, metade é vermelha. Eu vou virar, gente. Aqui, ó. Jota, na tua frente, ó. Só carta preta. Vira pro outro lado, ó. Vai lá, vai lá. Não, vai lá. Vira aí, tá vendo? Só carta preta. E o valete. Tá aqui em cima. Ó. O valete tá aqui em cima. Peguei. Ó. O valete tá aqui, Jota. Porque o valete tá lá embaixo. Tá vendo aqui, Jota? Ó. Puxei o valete e já passou pra cima. Ué, mas como é que pode, Jota? O valete tá aqui, gente. Tá vendo aqui o valete? Tá aqui, ó. Tá lá embaixo, Jota. Botei ele lá embaixo, ó. Aí eu puxo. A chuva tá bom. Ó. Puxei ele pra cima. Apareceu o valete. Mas ele sai do meio, Bratinho. É que tu não vai falar. Ó. O valete tá aqui, ó. Tá vendo? Ele tá lá embaixo, Jota. Ó. Ó. Valete. As cartas... Só carta preta. Ele tá lá embaixo, Jota. É. Eu puxei ele pra cima, ó. Puxei ele pra cima. Sabe por que toda hora aparece valete? Ah. Não sabe? Não. Não? Deixa eu te mostrar aqui. Não sabe? Não. Aqui, gente, olha. Porque toda baralha é valete, ó. Aí. Pô. Vamos lá. Aí você... É? Eu acho que esse cara é mágico. É. Pô. Valeu, Evandro. É isso aí. Tem mais algum aí, não? É. Nós vamos botar os dois ali, o casal, pra conversar. Essa aqui é pra criançada. A criançada fica boa. É um livro mágico. A gente abre aqui, ó. Tá vendo ali? Só a página branca. Tá vendo? Só a página branca. É bom que a... Tá vendo? Aí tá feio, né? Pesta um lápis aí. Vamos desenhar aqui. Lápis ou caneta? Uma caneta. Não, tá bom. É fictiça, não é fictiça. Caneta? Não, tá bom. Tá bom. Já peguei. Ah, sim, sim. Tá, né? Beleza. Olha aí. Ó. Ó. Ué. Já ficou legal, né? Mas tá feio, né, Jota? Tá feio. Me presta um lápis de cor aí. Um lápis de cor? É uma caneta azul. Ah. Uma amarela. Uma vermelha. Jota aí, o Paulo. A verde. Pronto, né? Pronto. Aí, Jota. Tudo colorido, rapaz. Olha, Jota. Que beleza. Ficou bacana, hein? Eu acho que esse cara é mágico, hein? É. Eu acho que esse cara é só ator, cineasta, né? Esse cara é mágico, hein? Então é isso aí, gente. Só aquela pequena palhinha. Se você quiser contatar o show do mágico Mr. Black. Animação de festa. É. Show. Nós vamos falar, Jota. Tem um telefone aí. Contato. É. É muita coisa, Jota. Evandro Rocha, ele é animador de festas. É palhaço. Mágico. Mágico. Interpreta boneco. Faz de tudo um pouco para animar o evento. Só não faça aquilo lá, chover. Não, mas eu faço chover também na edição lá da programação, na edição. Também dá para a gente fazer chover. Ah, é? Dá para chover. Eu já fiz um filme lá que eu fiz uma cena. Está lá. É o Enquanto com Deus. Chegava, vamos no meu terraço lá. Estava um sol danado. Vê lá. Assim, choveu todo molhado. É a edição que faz, né? O diálogo aí entre os dois. Um casal aí. O diálogo aí. É. Então vamos botar aqui. O bocão com a Tereza, né? Com a Tereza. Pode ser? Pode ser. Não sei o que ele fala. Vai sentar? Vai, né? Está saindo aí, tá, né? Então tá. Agora é com você, velho. Vamos lá. Ô, bocão. E aí, cara? Pô, que legal, hein, cara? Pô, vou botar essa negona aqui do meu lado, cara. Pô, o que tu tem contra ela, rapaz? Tua colega. É, cara. Que que é, rapaz? Eu, hein? Esse cara aí, negona do teu passado, rapaz. Não. Não, não. Ela negona, não. Ela é escurinha. Ela é bom, bom, ela, rapaz. Tereza é bom, bom. Ah, tá certo. Tá certo. Ó, Jota. A chuva tá passando, Jota. Ah, cerveja, Jota. Que cerveja, rapaz? Tu tá maluca, rapaz. Ô, Tereza, bom, bom. Tu tá querendo, tu tá também querendo beber cerveja? Ah, eu tô, pô. Que que, ah, barraca comigo mesmo, cerveja. Ih, os caras de biquíni aí, as mulheres de biquíni, os caras de sunga. O Paulo falou que vai fazer um strip ali pra mim. Que isso, rapaz? Pô, vou ficar em sungo, pô. É, cara, eu gostei dele. O cara é quase a minha cor, cara. Ih, rapaz. Mas já esqueceu o Jota. Ah, o Jota não quer nada com aquela barba, pô. Que isso, cara. O cara já é casado, rapaz. Tá legal. Opa. O Bocão, ela gostou. Bocão. Ela gostou do Jota. Ih, que isso, cara. Pô, o cara já é casado, cara. Que que é isso, Tereza? Para com isso, Tereza. Ah, fala mesmo, barraca comigo mesmo. Tô esperando a hora da cerveja, mas não rola, rapaz. No final, deve rolar, né, Bocão? É, deve rolar, sim. Deve rolar uma cervejinha aí, um pastel, um aperitivo. Ah, meu Deus do céu. As pessoas só pensam em comer, cara. Eu tô com medo da chuva, que a gente não se molhar, né? Ah, eu não quero me molhar, não, hein? Que isso, hein? Não, pode deixar que você vai ficar na bolsa. Tá legal? E o café? O café dormiu, né? Não, graças a Deus. Cara, chato, ele, cara. Eu sou foda no Flamengo. Ele foi dormir o... Ah, cara. Tô raiva. Tá chateado, coitado. Então é isso aí, gente. Todo mundo tá achando que tem boneco aí, tem um Bocão, tem mágico, tem coisa e tal. Contata o show aí, passa o telefone. Pode agora, gente. Eu vou te contar. Tá aí, gente. 9-7-6-7-8-0-6-4-1. É zap também, hein? É. 9-7-6-7-8-0-6-4-1. É o telefone do palhaço. É RP Produções. É RP Produções. A gente leva lá pra descer o Bocão. Pode levar a Ritinha. Ah, tem a Ritinha, a boné branquinha. A Ritinha. Tem a Ritinha. Tá esquecendo dela. A Ritinha. Ela é baganinha. A vozinha dela. Ah, coisa de tempo. O Bocãozinho dela é assim. Olha lá. A Ritinha, a branquinha. A boneca branquinha. Ela tem um quadro. Tem um quadro lá no YouTube, Jota. Que é o preto no branco. Ah. É o Bocão e o café. O Bocão e o café. Ele fala tudo sobre a classe negra e ele fala tudo sobre o branco. Aí ele fala do Pelé, ele fala do Zico, ele fala do café. É mais perto do Elra. Ele fala, não fala mal, não. Ele fala do leite, por aí. Ele fala da borracha, que o lápis, o lápis é pretinho, né? O lápis escreve tudinho. Aí vem a borracha que é branca, apaga tudo. Aí ele fala sobre tudo. Onde está o preto, está o branco. Por isso que o nome do quadro é o preto no branco. Está lá no YouTube. Bota lá no canal que você vai ver. Tem muita coisa. Número não falta. Número não falta, gente. Contate o nosso showzinho aí, que a gente está aí para trabalhar, para a gente divulgar, legar a criançada. É mais de 30 anos de pai, a gente. Bacana aí. É um trabalho honesto. Dedicado, com amor e carinho para a criançada. Sempre fazendo a criançada sorrir. Evandro Rocha. Foi um prazer recebê-lo aqui na TV ORAH. E com certeza esse vídeo vai rodar e vai ganhar bastante curtida, comentário. Legal, Jota. Foi um prazer também, Jota. Eu estou aqui no seu programa. Muito interessante. Gostei de tudo. Nosso rapaz ali, o Paulo. Gostei do estúdio. Bacana pra caramba. Do Evandro. Da Tereza Bombom. É um prazer imenso. Mas estou meio magoado aqui, porque não rolou uma cerveja. Isso aí. Não esqueceu a cerveja. da próxima vez que o Bocão vier. Bocão, foi um prazer. Desculpa a brincadeira aí. Mas na próxima, conta uma cerveja ali, uma escola, uma dasco, qualquer coisa ali, né? Fazer um jabai. Está tudo em casa. Está tudo em casa. Então está. Então está próxima. Conta com a gente aí. Valeu. Um abraço, galera. E até a próxima com mais uma resenha cultural na sua TV. Olha, Gá. Até lá. Tchau. 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 Tchau.